Bom dia, boa tarde, boa noite, apesar do friozinho que está fazendo hoje. Hoje nós não temos convidados especiais aqui, quer dizer, ele está ali, mas eu estou gravando de noite, então acaba que eles estão dormindo. Hoje eu pensei em apresentar para vocês quais seriam, por exemplo, livros usados na engenharia. De livro a gente tem, por exemplo, aqui, esse aqui que é de gravitação, ondas e termodinâmica que a gente usa na engenharia, que eu não sei qual física seria, seria uma física 3, mais ou menos. É um livro bem legal, tem uns 500 exercícios para fazer aqui. É um dos livros usados na engenharia. Outro livro usado na engenharia a gente tem aqui, mecânica, cinemática, movimento contínuo, movimento variável, tudo aquilo que vocês estão vendo em física A, é esse livrinho aqui. Quem vai para a parte de exatas, a gente aprende uma matemática mais avançada, que a gente chama de cálculo. Mas aqui seria um cálculo, volume 3, sendo que na engenharia vai do volume 1 ao volume 4 e mais dois extras. Que não seria bem cálculo, mas seria uma aplicação mais calcular volume e tudo isso com cálculo. Na parte aí de física tem mais um livro que a gente usa aqui, eletromagnetismo. Isso aqui é uma coisa cabulosa, bem cabulosa. É uma das coisas mais cabulosas que existe na engenharia elétrica. Seria, não sei qual física que vocês estão fazendo, acho que é física B, C, D. Que aqui, no caso, é entre ferro e imãs e aqueles senos infinitos que vocês vão aprender lá. Costa, senta, costa, senta, não sei o que lá, aquelas formulinhas. Então, esse livrinho aqui, ó. Crianças. E esse aqui é o livro mais específico, que é um livro de... Vamos dizer assim, se um gerador cair numa usina hidrelétrica, termodinâmica, como é que vai funcionar os outros geradores? Que se vai parar, se vai ter efeito de cascata. Esses são alguns livros, tem outros livros, eu mostro na próxima aula, pra não ficar enrolando tanto na introdução aqui. Então, vamos começar. Função afim. Função afim, na verdade, é a função do primeiro grau. A reta, pode chamar também. E aqui ele diz assim, até agora vimos elementos de funções em geral, e agora iremos estudar tipos específicos de funções que são classificadas de acordo com as operações presentes na sua regra de formação. Inicialmente, começaremos estudando as funções polinomiais. Isto é, funções que possuem a forma de um polinômio. Vocês vão ver pra frente o que é um polinômio. Por enquanto, só acredito que as funções são polinomiais. Quer dizer, todas as funções que você vai estudar pra frente aqui, tirando o exponencial e o logaritmo, são polinomiais. As funções polinomiais estudadas são polinômios de primeiro e segundo graus, que são função afim e quadrática, respectivamente. Você lembra que eu falei nas aulas passadas? Primeiro grau, função de primeiro grau lá, você vai ter o plano cartesiano aqui. x, y, então qualquer reta que passar aqui, estou fazendo várias aqui, qualquer reta que estiver passando aqui, é uma função do primeiro grau, que ela tem o formato como y é igual a ax mais b. Por que ela é a função do primeiro grau? Porque aqui o expoente do x é o número 1. Apesar de ele não estar aparecendo, é o número 1. Então, aqui nesse expoente aqui, é o número 1, então isso diz que ela é a função do primeiro grau. Segundo grau, parábolas. As parábolas, então, o exemplo do ano cartesiano lá, elas podem ter a concavidade virada pra cima ou a concavidade virada para baixo. Tem vários tipos de parábolas. Mais pra esquerda, mais pra direita, mais pra cima, mais pra baixo. Mas o formato dela geral é y igual a ax², opa, ax², escrevi aqui, mais bx mais c. Então, o x aqui está elevado ao expoente 2. Então, é o quadrado. Ah, tá, uma função do terceiro grau, então, x elevado ao expoente 3, isso mesmo. E por aí, vai por diante. Em função do décimo grau, elevado ao expoente 10. Então, aqui ela diz uma função afim, uma reta dos reais para os reais, é na forma de f de x igual a x a mais b. Sendo que o f de x aqui, lembrar, que é o nosso y. Então, ele dá alguns exemplos aqui, vamos analisar. A primeira aqui, ela tem 2x mais 1. Isso aqui é uma função... Quando na frente do x aqui, o que seria o a, né? Que aqui, no caso, está como 2, que é o a, ele for positivo, nossa função cresce. Ela sobe, ela tem esse formato de se ir subindo. E a gente sabe que é do primeiro grau, porque se a gente analisar que o x, ele está elevado a 1, né? Apesar que o 1 não precisa ser escrito. Na segunda função aqui que ele traz para a gente, a gente percebe que tem um menos na frente do x. Seria, na verdade, um menos 1, né? O 1, quando está multiplicado, dividido, elevado a 1, não aparece. Mas é o menos 1 que está na frente do x aqui. E se ela tem um símbolo negativo aqui na frente, onde seria o caso da fórmula o a, a função decresce. Isso é um jeito rápido de saber quando você já tem a equação, né? Então, também, elevado a 1 aqui, beleza, menos x mais 4. Aqui, na terceira função, ele tem aqui um divisor aqui, 1 sobre 3, que vai dar 0,33, tem uma dízima. Só que, também, aqui é positivo, aqui é elevado a 1, e aqui está positivo, e também é uma função que cresce. O a, ele é o ângulo que vai estar entre o eixo x, né? O eixo das abscissas, com esse ângulo aqui, ó. É o ângulo, né? Se for dar o nome dele de alfa, né? Normalmente, o ângulo chama alfa. É o ângulo que tem entre a inclinação da reta com o eixo das abscissas. Então, nada mais está se falando que ele é mais ou menos inclinado. O a significa se é mais ou é menos inclinado. Então, aqui, por exemplo, na quarta, ele deu só 4x aqui, o b é 0, né? Que seria o b aqui, ele é igual a 0. Também é um positivo, então, ele cresce. Então, é outra função que cresce também. Quando é positivo, o a é positivo, né? Quando na frente do x é positivo, cresce. Quando na frente do x é negativo, decresce. Assim foi mais fácil de entender. Então, aqui, o termo que multiplica a variável x é chamado de coeficiente angular, porque é um ângulo em relação ao eixo das abscissas. Enquanto que o termo que não multiplica a variável é dito termo independente. Esse cara aqui é o cara independente, que ele não está multiplicando a nossa variável x. Por que ele está dando essa condição aqui desde que a seja diferente de 0? Porque se o a for igual a 0 aqui, a gente tem que o f de x é igual a b. Como b já é determinado nas equações, o b não varia, né? Ele é um termo fixo. Então, se b, por exemplo, valer ali mais 4, nossa equação fica desse jeito aqui. Ele fica aqui, né? Porque se f de x é igual a y, significa que y vale 4. Então, ele seria aqui, na altura do 4 em y, seria uma reta paralela ao eixo dos abscissas. Por isso, o a pequeno aqui, vamos dizer, o coeficiente angular aqui, ele tem que ser diferente de 0. Porque se ele for 0, ele vai ser uma paralela ao eixo das abscissas aqui, né? O eixo x. E daí, essa fórmula aqui não se aplica, né? Mas como, quando a gente fala em reta, a gente está falando normalmente nas retas que tem ângulo, né? Tipo, essas retas aqui. Então, é isso que a gente vai utilizar. Então, o a diferente de 0. Senão, não tem sentido, né? Você vai calcular o quê? Se representarmos os pontos de uma função afim, veremos que o gráfico é determinado por uma reta, como no exemplo a seguir. Então, ele dá um exemplo aqui. Ah, é determinado por uma reta. Uma coisa interessante, para você desenhar uma reta, precisa de quantos pontos? 2, pelo menos, né? Então, se eu quiser inventar uma reta aqui, ele, por exemplo, ele pegou esse ponto aqui, que é o 1 e 2, e pegou outro ponto aqui, que é no 0 e 1. E também tem um outro ponto que bate aqui, ó. São três pontos importantes para a gente analisar. Essa reta aqui tem a função, né? Y igual a X mais 1. Esse ponto aqui, X vale 1 e Y vale 2. Nesse ponto aqui, se eu for olhar para o X, o X vale 0 e o Y vale 1. E no ponto de baixo aqui, esse ponto que está cortando o X, a gente vai chamar de raiz. O que é uma raiz? A raiz é o valor de X, né? Vamos chamar aqui o valor de X para quando o Y está valendo 0. Então, seria o ponto X0, né? Eu não sei qual que é o X ali, mas seria o valor de X para quando o Y for igual a 0, né? É o que bate aqui no eixo dos abscissos. Nessa função aqui, como é que a gente vai fazer para descobrir, por exemplo, o 0 dessa função? A gente pega aqui Y igual a X mais 1. Y tem que ser 0, né? A condição aqui. Então, 0 vai ser igual a X mais 1. Isolando aqui o 1 do X, então, passa o positivo aqui, vai ficar negativo para o outro lado. Então, X é igual a menos 1. Se a gente olhar no gráfico aqui, faz só sentido, porque ele está para trás aqui da... Ele está para trás aqui da origem, né? Então, o lado negativo para X. Então, aqui, quando X valer menos 1, o gráfico vai estar em cima do eixo dos abscissos. Isso é basicamente a definição de 0 da raiz. Equações do primeiro grau tem a raiz, né? Uma raiz, né? Um 0 de raiz. E equações do segundo grau tem dois zeros de raiz. Normalmente, né? Na verdade, tem umas variações, mas normalmente é para ter dois, no máximo, duas raízes, né? E aqui ele diz, ao observarmos a função afim, F de X é igual a X mais B, temos que se X for igual a 0, então, Y valerá B. Foi o que eu falei lá. Se você pegar e fazer matar o A aqui por 0, ele vai ficar uma reta paralela com o valor de B, né? Paralela ao eixo das abscissos. Logo, o gráfico é uma função afim e sempre passará pelo ponto 0 e B. Isso significa que o gráfico corta o eixo Y no ponto B. De fato, nesse exemplo anterior, temos que o gráfico corta o eixo Y em 1. Ah, tá. E se eu quisesse saber o contrário? Se eu quisesse saber aqui, ó. Aqui eu pintei amarelo agora. Se eu quisesse saber, se eu não tivesse o valor de 1 ali do Y, e eu quisesse saber onde está batendo aqui o Y, eu vou fazer o contrário, né? Se eu tenho aqui o... Eu não sei o Y. Vamos fingir que a gente não sabe o Y. Mas eu sei que aqui nesse ponto, o X vale 0. Vou pegar a função aqui. Vou ter que Y vai ser igual a 0 mais 1. Y igual a 1. Então, descobrimos que aqui é 1, né? Porque ele já tinha dado, mas se você quiser descobrir... Então, a regra fica o seguinte. Se eu quero descobrir a raiz, eu substituo o Y por 0 e descubro qual que é o X. Se eu quero descobrir onde corta no eixo Y ali, né? Onde está cortando no eixo Y aqui. Vamos ver o que corta no eixo Y. Onde que corta no eixo Y? Eu vou fazer X igual a 0 e eu vou descobrir qual que é o eixo Y. Claro, isso desde que você tenha a equação, né? Se não tiver a equação, você tem que montar a equação. E daí eu vou mostrar lá para o final como que faz. Zero da função. O zero é a raiz de uma função, é o valor em que X... de X quando o Y é igual a 0. Assim como o valor de Y nesse ponto é 0, consequentemente, irá cortar o eixo X nesse ponto. Foi o que eu disse. É onde o gráfico bate em cima do eixo das abscissas. Para encontrarmos a raiz, basta igualarmos o Y a 0, ou seja, A de X mais B é igual a 0. Então, você pega lá o Y igual a 0 e descobre isolando o X. Observação, na função afim temos apenas uma raiz. Na função, segundo grau, duas raízes, terceiro grau, três raízes, e assim por diante. Vai no quinhentésimo grau, vai ter 500 raízes. Daí, só computador para resolver também. Essa aula foi curtinha, mas beleza. Então, é... É isso aí. Qualquer coisa, mandem lá perguntas, dúvidas, falem com o professor no sábado. E é isso aí. Até mais. Tchau, pessoal.